Música Olá, tudo bem? Eu sou o professor Tassio Revelar, videocolonista da LFTV e esse é mais um quadro Amante do Conhecimento. No quadro de hoje, nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, educação. Segundo Anísio Teixeira, educação, a escola, é uma verdadeira fábrica de se criar democracias. Nelson Mandela, um dos grandes líderes do movimento negro mundial, costumava dizer que somente através da educação poderemos transformar o indivíduo, a sociedade, o mundo. Durante o processo eleitoral, os candidatos costumam colocar esse assunto como pauta prioritária. Mas será que isso é verdade? Porque nós observamos que a educação, na prática, sempre é deixada de lado. Na semana passada, o presidente do Conselho Municipal de Educação, Jaguaraci Conceição, publicou nas redes sociais uma foto que retratava um ambiente de sala de aula, onde estudantes faziam uso de uma cadeira de plástico, ou seja, sem suporte, de modo que eles não poderiam, eles não tinham condições de escrever nenhuma atividade. Isso é um verdadeiro absurdo. É simplesmente repugnante. A Associação dos Pais, o Sindicato dos Professores, o Poder Legislativo, deveriam responsabilizar o prefeito e o secretário de Educação por esse estado de coisas. Nós sabemos que as condições de trabalho do professor são insalubres. Salas superlotadas, escolas com uma limitada estrutura física. E essas condições afetam, a médio e longo prazo, a aprendizagem dos alunos e também o emocional dos professores e dos estudantes. Bom, nós precisamos, enquanto sociedade civil organizada, exigir dos políticos um compromisso mais efetivo com a educação. Mas, apesar dos obstáculos do dia a dia escolar, ainda existem profissionais. Na verdade, muitos profissionais ainda exercem um trabalho de excelência. Eu gostaria de divulgar um trabalho que está sendo realizado pela professora Lineuza, que trabalha na Escola Santa Júlia de Tinga e realiza um belíssimo projeto docente, onde ela busca estimular nos estudantes a produção textual, o hábito de ler, a produção de poemas, contos, fábulas. O nome desse projeto é Folhas Secas. Aqui em Lauro de Freitas, existem vários professores bons, como a professora Lineuza. E esses professores merecem respeito da classe política, porque, infelizmente, a nossa educação não está sendo tratada com prioridade. Eu sou o professor Tasso Revelar, videocolonista da LFTV, e esse é mais um quadro Amante do Conhecimento. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma